O mandacaru é uma planta cactácea nativa do Brasil. Ela é conhecida como símbolo do sertão nordestino e representa força e resistência. A planta é de fácil cultivo e se adapta com facilidade a diversos ambientes, ideal para jardineiros iniciantes. Não há diferença entre cactos e o mandacaru, pois a planta é, na verdade, uma espécie de cactácea. No Brasil, o mandacaru é muito comum em regiões da Caatinga e do sertão, por isso ele é muitas vezes confundido com outros cactos e plantas. A flor do mandacaru é considerada o principal símbolo do sertão brasileiro e representa força, esperança e coragem. A simbologia surgiu devido à resistência do povo nordestino, que enfrenta períodos de falta de chuva e seca no Brasil. Além de possuir uma flor com muitos significados, o mandacaru também produz frutos. O fruto deste cacto é comestível e possui um sabor adocicado. Além disso, é muito apreciado por pássaros, insetos e animais que buscam saciar a sede em condições de clima bastante seco. O mandacaru é uma planta ornamental que pode ser cultivada tanto em vasos como em jardins. Embora seja um cacto muito resistente, ele também precisa de alguns cuidados básicos. O mandacaru é uma planta adaptada para sobreviver por longos períodos de seca, por isso ela pode receber regas em um grande intervalo de tempo. Para o seu cultivo em um apartamento ou em casa, o ideal é irrigá-lo aproximadamente uma vez na semana. A adubação é essencial para os cactos, pois garante que a planta fique sempre saudável. Para o seu cultivo, o especialista orienta o uso de adubos químicos, NPKS, ou orgânicos, uma vez que estes já garantem um bom resultado. O ideal é que o mandacaru receba adubo a cada dois meses. O solo perfeito para o cacto deve ser drenável, principalmente se for cultivado em vasos. Nestas condições, é possível usar materiais como terra vegetal, areia e pedriscos. O mandacaru é uma planta que aprecia ambientes muito ensolarados, portanto pode ser cultivada em sol pleno. Para ambientes internos, o ideal é que a planta seja colocada em locais de grande incidência de luz solar, como as janelas. O mandacaru é uma planta de fácil propagação. Ela pode originar novas mudas por meio de estacas de pedaços do caule cortadas em tamanho de 20 a 30 centímetros. Além disso, podem se multiplicar por sementes. O cultivo em vaso é uma forma ideal de manusear o mandacaru com segurança e garantir um belo efeito decorativo. Para esse plantio, é importante que o vaso tenha um tamanho proporcional à planta e receba um substrato bem drenável. Por ser uma planta muito resistente e durável, o mandacaru pode viver por muitos anos. Em condições ideais de cuidados, clima e ambiente, o cacto pode viver de 30 a 50 anos. O mandacaru precisa de cuidados especiais quando é cultivado em ambientes internos. Nesses casos, ele precisa receber a luz do sol diretamente e não deve ser regado em excesso.